Pera aí, pera aí, já vou responder todo mundo Pera aí, de coerroa, porra Aí, ó, já falei que tá ao vivo aí, vocês por favor respeitam Aqui é o Brasil, porra Telespectadores Não, Fefo, Fefo, Fefo Pois não Ele perguntou pra ti se Se tu demorou pra fazer aquela janela A tela introdutória Não, não é bem fácil, na real Ah, não, aquela de começar a stream é pronta É pronta? É, você baixa os prontos Mano, esse jogo faz muito barulho É muito alto, eu não consigo ouvir vocês Abaixa ele, caralho É que eu tenho que abaixar ele do jeito que não abaixa Na stream, entendeu? Esse é o problema Fefo, você só tá com Com esses três aí? Só porque eu fui muito cobrado Qual que é o nome dessa evolução do Lick Tang que eu esqueci? Lick, Lick, véi Acredite se quiser Acredite se quiser Lick, Lick, Lick O Larvitar, tá que nível? Tá tudo nove, eu acho Deixa eu abrir aqui Você vai vendo, meu Deus Treze Treze, treze Tô no primeiro ginásio Nem fui, nem cheguei no primeiro ginásio Mas você se deu bem, velho Você tá com três pokémons fortes Sim, mano Mas eu tinha um Eggmar Que foi cobrado Ô Fefo, mas esse daí Não dá pra você ficar fazendo um grind De vez em quando, não? Tipo, sei lá Vai num matinho de nível Pode, pode Não, não tem nenhuma regra contra isso Não tem nenhuma regra contra isso Você pode grindar Pode, pode, pode Deixa todos eles no quinze Pelo menos, mano É que é É que é chato, né Ficar grindando, mano Você tá jogando o Switch? Não, não é o emuladorzinho É o emulador? Chato é perder os pokémons, mano Quer ver, ó Eu tenho Um box aqui dos pokémons que morreram Quando ele morre, tipo, você tem que guardar eles? Ou eles vão automaticamente? Não, você tem que guardar Você tem que guardar Você tem que guardar É... Aqui, ó Você cria um box Ou você dá um release, né Eles, né Poké Heaven Eu crio aqui, ó São os nossos guerreiros caídos em batalha E tem aqui que é a reserva Que foi um larvita arestra Que captei aqui Que tá aqui guardado Se eu perder o meu Tem um outro aqui Você conseguiu perder o Magmar nível 9 no começo do jogo? Foi uma coisa muito chata, velho Foi um Ursa Ring muito bravo Que usou um Furry Sweep Que deu crítico Ah, esse daí que você tinha falado Caramba, mas acertou os 5 hits do Furry Swipes? Não, precisou de 2 só Foi muito chato Não posso tirar a camiseta Contra o TOS do... Do Twitter, cara Do Twitch Mas você não pode nem fazer, tipo Feições sexys? Ah, um pouquinho, né Senão sou um Twitch TOT, né, cara Ah, mas a gente gosta sim Então, mas é só um problema, né, cara Galera reportados O que é que eu tenho que fazer agora? Passou o charge de novo ou não? Sinto muito, eu vou abandonar essa missão Chega O tempo tá na vontade Vontade de que, cara? E mostrar a testa do que mais ele é Não, eu não tenho esse tipo de vontade, cara Tô matando um país, senão você irá ver Cara, é pior que faz sempre tempo que eu joguei esse jogo Que eu nem sei direito Tipo, onde que tem que ir, sabe Eu tô meio que quase blind aqui Ô, Fefo Essa é uma das versões que a gente tem que comprar, hein, mano Porque a versão platina é muito boa É, mesmo É, comparar com o Diamante e Pérola, né Mas eles vão fazer um remake da platina? Eu gostaria muito Mas acredito que será uma nova geração Mas você não falou aqui Você não anunciou que vai ser um novo Pokémon Que é proibição da nova geração, então? Foi você que falou, não foi? Sim Mas eles sempre fazem remake, né Acho que primeiro vai vir Tem que ter um... É, acho que primeiro vai vir uma nova geração E aí vem um remake do Pérola e do Imon Ah, cara Eu... Sei lá Se eu fosse eles Eu teria começado Com o remake do Pokémon Platina Fefo Você já achou que daria certo se eles fizessem um VR de Pokémon? Não Acho que não Não Ia ser um Pokémon GO diferentão Eu acho que não Porque esse Pokémon é um negócio Porque normalmente você fica jogando muito tempo, cara Sim E você ficar com aquele óculos É... Não Você ficar com aquele óculos ali o tempo inteiro Ainda mais se perdendo Lutando Pensa... Putz, não Acho que não, velho Então eles teriam que mudar a tecnologia antes de fazer isso Sim Não, a tecnologia do VR tem que evoluir bastante, cara Assim, não dá pra você jogar muito tempo, não, mano O óculos é grande Isso esquenta Não Você fica tonto É... Não é tão trivial, assim Jogar alguma coisa do VR Eu nunca joguei os do... De PC, né Nunca joguei o HTC Vive Nem aquele outro do... Pô, aquele outro O Oculus Rift Mas... O do Playstation é bem difícil Bom, tem que ir pra Mina, então Você já derrotou o ginásio da Primeira Cidade? Não, essa aqui é a Primeira Cidade O Dick e o Bruce? Ah, ficou assim Sim Fiquei sim Pega nível 15 Que se rariama aí, velho Eu preciso chegar na... A próxima... A dungeon agora é a Mina Pra cá eu já vou... Mas se eu ficar grindando Eu já aviso o Lock Eu vou reportar pra Twitch Mas pode ficar grindando, cara Não tem nenhuma regra contra a grind Indo nos Lock Aqui, ó Nova... A regra é... Você tem o fogo Ó... Nova... Nova rota Se é uma nova rota Eu posso capturar um novo Pokémon Mas é só o primeiro Pokémon que aparecer Só pode capturar o primeiro Pokémon, não é? É, é Só o primeiro Pokémon da rota Então é só uma nova rota Eu nunca vim nela Então o primeiro Pokémon que aparecer Eu posso capturar Se eu matar ele Já era Tá louco? Pra que que você vai deixar o rariama na frente? É um Uxie Porque ele é uma coragem Os Pokémon que aparecem são aleatórios? São Eu ramizei tudo O Uxie Forte pra caramba, velho O que é um Uxie? Tipo, é esse bosta mesmo? Água? É psíquico? Só uma dúvida Se você não conseguir matar ele Quer dizer, se você não conseguir capturar ele E você matar Você não pode capturar mais ninguém? Não posso capturar mais ninguém Ai, que triste Sim Eu tenho duas Monster Ball, né? Que eu achei no chão Você pode se recuperar no centro? Eu acho que eu vou matar ele, hein? Se eu usar o Might Posso Pior que eu tenho Meus golpes que dão dano É Byte e Leak Usou Leak? Tá mais que eu tinha nele, poxa E ainda tem chance de paralisar E eu saio lambendo ele Eita Mas o Uxie não tem sexo? Não, os lendários normalmente não tem Ah, esse é lendário? É O Mil O Mil Quando você usa Grit normal do jogo Pra pegar ele em Cerulean Ele tá nível 5 também Ah, é? É Você vai ficar confuso Você também vai ter É, amigo Você não vai ajudar, né? Como é que você está com duas Monster Balls? Não está no começo do jogo? É porque Os itens são randomizados também Já que ele é lendário Porque você não usa uma Monster Ball E tem chance de pegar outras? É porque pode aparecer outro Pokémon Tão bom quanto, né? É, eu estou no começo Eu estou no começo do jogo, né? Sabe o que eu for? Se ele chegar em outra rota Tem um pouco Ah, depende, mano Se ele for reto ali Já tem uma caverna Sabe qual que é o problema? Será que ele morre com o Knock Off? Outro leak mata Mata, mata Outro leak mata Não, leak sim Mas o Knock Off Será que mata? Eu não usaria Mano, você está nível 14 Enquanto um bicho nível 5, velho Tem que poder 40 Ele não usaria Você vai matar essa porra Vai perder o lendário Não, você Deixa eu ver 65 Mais forte que o leak É mais forte que o leak É É que o leak Dá super efetivo, né? É, Dark também Tá fudido, velho Sabe o que é o foda do Oak? É O capture rate dele é 3 É óbvio que é baixo Ele é lendário Ele é lendário É, joga a Master Ball logo, vai, mano Evita um problema aí Pra você não pegar com essa pílula Primeira Poké Bola Eu tenho certeza que você vai pegar outra Master Ball logo em seguida Joga logo a Master Ball, vai, mano É, confia Para de ser besta Não, na Master Ball, tipo O cara quebra o Master Ball, né? Puta que pariu Não, não dá pra escapar no Master Ball É, eu falo Até hoje eu nunca vi um jogo de Pokémon Mas agora não funciona Aí, qual que é o nome do Uxie? Vai, galera Boludo Não pode, Rafael Boludo? É de pessoa que rola Qual? Ah, pessoa que rola Ah, tá bom Vai nessa Coloca Capitã Coloca Joquinha Não, Joquinha tem que ser Não, tem que ser pro Macaco Coloca 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 Bona Eu colocaria Biruta Bona ou Biruta Decidam-se Ah, são sinônimos São sinônimos Mas o Bona Biruta O Bona Biruta Agora vai ter um Pokémon muito mais da hora Vai ter um Charizard aqui, quer ver? É, o Chine, tá ligado? É Charizard e Chine E pior que é verdade Tipo, posta Não Outro? Caralho É, porque assim Não, tá Randall Mas é que é Randall assim São Vamos supor que o Matinho tem Quatro slots, tá? Dois comuns Um raro e um super raro Você vai lá E o Randall O que ele faz? Ele substitui o Pokémon do Do comum Do raro e do super raro, entendeu? Então O Ux É, o Ux Caiu No No slot Do comum, entendeu? Nesse Matinho Então ele vai aparecer bastante Ux ali É, ele randomiza uma vez só Ele não é random todo encontro, né? Ele randomizou um Aí a Ruma Tá randomizado agora Isso, exato Mas eu randomizei ela do jeito Que ela força Ela força Todos os Pokémon do jogo Aparecerem Que é o modo Catch and All Então todos os Pokémon Aparecem aqui Em algum momento Entendeu? Sabe o que você podia fazer? É Fazer tipo Meio que uma escadinha Tipo assim Seu Pokémon Nível máximo É 14 Então tipo O Larvitar Tá 13 Você tem que deixar Um desses aí 12 E o outro 11 Tá ligado? Sempre tem que ter Um nível de diferença Entre os 6 Porque senão Aí também fica muito difícil Velho Não tem porquê Tá ligado? Não Eu não coloquei Eu não coloquei Level Cap Nem nada disso Sabe? Eu deixei livre Eu posso Dragar quanto eu quiser Os Pokémon É só que é chato Ficar aqui na vida Não, então Mas eu tô falando Tipo Vamos criar uma regrinha Tipo assim Tipo Beleza Se o primeiro tá no 16 O último tem que tá no 11 Porque tem que ter Diferença aí Sabe? Tipo De um nível de diferença Do primeiro até o último Ah, então Assim que ele captura o Pokémon Ele é obrigado a ficar Tipo 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 Eu acho que seria Menos pior Velho Porque senão Tipo Beleza Vai que esse Jinx aí Sei lá Mano Tipo Dá um Não sei o que ela pode ter Mas ela é muito forte De começo Sabe? Mas pode sim Pode acontecer um negócio Chato aqui É Porque senão Ele mal Pega um Pokémon Tipo E acabou Já com o bicho Sabe? Os golpes Também são Randomizados? Não Dá pra fazer Mas eu não fiz não Ô Fefo Por que que você não deixou O Haryama? Ele não tinha Karate Chop? Não Tem nada Acabei de pegar ele Nada Tem Arm Trust Aqueles que não dá nada De dano E é 5 hits Sabe? Dá sim Dá sim A Jinx é de gelo Porra Você mata essa Jinx Acho que com 2 Arm Trust E ela vai te dar muita XP Bom Agora você já trocou É Deixou Salvando O Arm Trust Não é aquele que dá vários golpes Isso São 5 hits Ah mano Você devia ter deixado O Haryama lutar Ia dar Not Very Effect E você ia dar super efetivo Ah Sei não Tem que jogar safe Aqui Cara Sim Sim Mas Ô Fefo Tipo Um Um é não efetivo O outro é super efetivo Não tem como dar ruim Se der crítico Você não vai perder metade da vida É Mas o Haryama Tava até level 5 Né? Ela tava level 8 A XP é ser muito boa Pra você Sim Isso sim Você tem que aproveitar Isso daí Fefo Tipo Era uma XP Rápido Por exemplo O Haryama Contra o Oxygen Não consegue Você tem que ficar ligeiro nisso Vou otimizar a XP Véi Pega aquela bola Lá Vai ser uma cebola Né Paul Ó o Matheus aí Pareceu o que? O Infernape? Ou o Manclo Prime Ape? Oh Vigoroth Mano Esse bicho é forte Véi Ó Cuidado Viu Mano Você só pode capturar Um Pokémon Por rota Mas você pode Colocar um Pokémon Pra copiar Pode Não tem nenhuma regra Contra isso Se eu der 3 hits Nele Eu morro Eu matando Ai É Se eu der 3 hits Nele eu morro Não Mano Tá dando self-destruct aí? Matou Tu tá dando golpe Do erro Por favor Caralho Ganhou muita XP Velho Ó Já dá se você tá tipo Nível 8 Se tivesse matado Aquela Jinx Nível 8 não Vai 7,5 Mais um Aí véi Essa é a forma Do sucesso Mas é Tem que Não Tem que fazer um grind Assim Senão você tá fudido Véi Ficar perdendo Pokémon Assim Mano O ginásio ainda O ginásio é tudo Randomizado também Então não tem esse tipo Ah o próximo ginásio é terra Então vou pegar aqui Uns Pokémon de água E landa Não Não tem essa Não né cara Funcionar funciona Mas não Não vai dar bom E por que diabos Um Pikachu Do Ash Conseguiu Derrogar o Onix Do Brock Ah porque o Ash O Ash O Ash né véi Onde que eu tenho que pegar a bicicleta Eterna City Fica Eterna City É o próximo É o próximo Vamos pra cima Mas como que eu chego em cima Se eu não tenho Bike Não lembro nada Desse jogo aqui Mas a bicicleta Fica na cidade Que eu preciso da bicicleta Pra chegar Entendeu Sim É o que eu vou ter que procurar Eu não lembro desse mapa Eu joguei faz muito tempo Uma vez só Mas eu que nunca joguei Eu sei o que eu tenho que fazer Porra Eu também sei que eu tenho que fazer isso Eu não sei aonde Boa É claro Cara você é um follower Você tem sempre a razão Cara Você funciona Tá Então tira a camisa Não pode Menos contra O TOS do Twitch Na cara Aí eu Fico aderendo Tá bom Tira uma catota e come Tira uma o que? Isso não é coisa tosse Falou pra você tirar uma meleca De nariz e comer Ah catota Ah tá De capota É preciso chegar Nessa mina Que ele falou Aqui eu falei Não esquece Não foi você que falou Cara Foi o Barry Que falou Se você quiser Eu te falo Onde é que ela tá Sem spoiler No backseat Tá escrito ali Vai pra cima No backseat Sem spoiler O que é que é que ela É o machoque É o machoque Machope Machope O machope ali? O de cima Era o machope? É esse aqui também Você pode colocar o pokémon Pra te seguir Isso aí Que o cara tava fazendo No outro Não Isso aqui não tem isso Ah aqui Cacete A entrada é aqui Tem pokémon aqui? Acho que tem né Bom Mais um pokémon Vamos pra te capsular Tá difícil pra sair Você é um zubat? Não A vantagem é que você pode transformar ele No que você quiser Bom Desde que eu consiga achar um lugar Que venda pedras Mas elas não deixam de dropar? Tem Não precisa né Fê Se você tiver jogando com ele A noite E tiver com o carisma No máximo Ele vira um Ah sim Sim A não ser que eu queira Que ele vire Espa ou Umbreon Os demais São de pedra É E não seria uma má ideia Você ter um Umbreon Porque né Randomizado Dá pra ter pokémon Dark forte Bom é bem difícil Ele é um pokémon Dark forte Bom Uma dúvida Como assim carisma? Quando você vence muito as batalhas Dá berry Faz carinho Dá comida Não sei o que O pokémon ele cria Carinho Por você né Pelo treinador Se o carinho tiver no máximo E ele tiver a noite No caso do Eevee Ele evolui pra Umbreon E se isso acontecer de dia Ele vira a Espeon Apesar de que Fefo? Eu não sei viu velho Se você achar uma Thunderstone Acho que é melhor ter o Jotel Ele é muito rápido É muito forte Nome do Eevee Deixa eu pensar aqui Num nome bem bacana É Tem o nome do Eevee aí agora Chama ele de How Jordan How Jordan How Jordan Bom Tá nas regras aí Os followers Podem escolher os nomes né How Jordan Falcão negro Não sei se cabe Falcão negro É O Dennis escolheu o primeiro Vai Agora tem que ser o DT Não sei cara O que faltar no meu time Quem? Chocolatinho Que fode Não cabe Não cabe Falcão negro Falcão negro Falcão negro Falcão negro Já era Nem chocolate Chocolatinho Também não cabe São dez Eu acho Acho que são dez São dez Dez letras Não Não cabe Nem chocolate Não Não Ah cara Então coloca o que o Dennis Falou Mas também não dá Acho que não cabe O que é O que é O que é O do End E como é que é Esse aí é um dos inimigos mais fodas É eu tô ligado Qual que é E do Batman Mas eu não sei O inimigo é bem o inimigo né É Eu não sei escrever o nome dele Escreve aí no chat aí Eu queria pra criar um universo Esse filho da puta Calma aí É MX Y Ó É assim ó MX YS Acho Peraí X S I Plik Acho que é assim ó MX Y Z Plik Peraí É M Y Tá aqui mesmo Ah é É com Y Antes do X É É Então M Y X Z Acho que é assim Mix Plik S Plik É Então É Não Fala certo Peraí Mix Mix Peraí Mix S Peraí É Foi o primeiro Que eu escrevi É Sim Mix Plik Bom Se não aconteceu Um negócio chato Com a gente aqui Agora tá com Puntime Até Eu só Vou dizer uma coisa Se você perder Mix Plik Eu vou Te deletar Te deletar Vou limpar o nariz Peraí Essa caverna Como você mudou De janela Não conta Como Não Não É uma caverna Só É assim Depende Cada um faz Meio que a sua regra Nesse sentido Sabe Se é por andar Exato Cada um faz Uma regra Entendeu Eu Eu coloco Com uma caverna Um só Esse mapa É grande O do Platinum Então Até que tem Dá pra você ter Um bastante Pokémon Se não ficar Perdendo muito Cara No FireRed Eu consegui Ter Cara Se você ver Uns 10 guardados E eu usei No meu time Mais uns 10 15 Tranquilo Assim Fora os que morreram Você tem que jogar safe Né cara Você não pode Ficar Arriscando demais O que deu o nome De caminhão Pro gordo Ah Eu coloquei Eu tava aqui Não achei ninguém Assistindo Eu acho Aí eu coloquei A primeira coisa Que você pensou Foi caminhão Não É porque Na descrição Dele Fala Que ele Na descrição Do Pokédex Dele Fala Que ele É tão Forte Que ele Consegue Mandar Com a força Dos braços Ele Consegue Fazer O caminhão Voar Aí eu tinha Acabado De ler A descrição Dele Exatamente 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 Isso Que aconteceu Porra Fefo Vai Vá Em batalha Dereinador Será que a gente tá mais rápido que ele? Nossa, cara. Difícil, né? Eu queria pegar o Raul, na moral. Level... 4 levels diferentes, a gente não é mais forte, a gente não é mais forte, mas nem ferrando. Ah... Não pôr o leak, porque ele não vai conseguir atacar a gente com o golpe fantasma. Porque ele não consegue atacar você com o golpe fantasma. Porque golpe fantasma não funciona em Pokémon normal. E golpe normal não funciona em Pokémon fantasma. Isso faz sentido pra você? Ah... É tipo, pessoas normais não conseguem interagir com o fantasma e o fantasma não consegue interagir com o normal. Você não pode escapar, Aurem. Ah, já é uma batalha de... de treinador, já não dá pra fugir de qualquer jeito. O cara pensou, você jamais desistirá. É. O mais legal é que o cara tava agachadinho ali na posição de ir pro banheiro. mas que bosta de item, hein? Coisa. Tipo, item que você compra em qualquer loja de esquina aqui. Ele custa 100 dinheirinho. vai te ensinar a quebrar pedra? É. Eu já tenho esse HM, mas eu preciso derrotar o mestre de ginásio. Pra poder colocar no Pokémon? Pra poder usar fora de batalha. Faz muito sentido se Godin tá aí no meio. É. Acontece dessas, né? Quando você randomiza tudo. Ah, eu tô andando aqui na caverna e não é um Godin' Go. Viu? Godin' Go. Tipo, tipo uma magicapa dando Splash no chão. Vamos ver qual que é desse bono aqui. Só que eu acho que ela vai ter logo depois. Não vai, não? Mas nada. Deve ter um Horn Attack no máximo. Levo 6. E o crítico? Tá balançando a pula pra você. Vai deixar ela balançar a pula pra você? Ah, então você tava perguntando da abertura lá? É. Sim, de graça, mano. Tem vários, tem vários bagulho.